Tudo certo com seus dados, agora é só aguardar. Se você já passou por essa situação, está passando por isso, fica comigo nesse vídeo que eu vou responder a dúvida aqui de um inscrito, tá? Onde ele já fez 4 cadastros na plataforma do iFood e todos os cadastros continuam da mesma forma, beleza? Fica comigo nesse vídeo que eu vou explicar o que está acontecendo, isso pode estar acontecendo com você, beleza? Eu vou explicar aqui essa questão de fazer 4 cadastros, se é verdade ou não, tá bom? Galera, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para você que não é inscrito no canal, já se inscreva aí embaixo no canal, ativa o sininho e deixa o like. Todos os dias tem novidade aqui no canal, então não fica de fora, beleza? Vou deixar aqui na descrição os links de indicação das plataformas de mobilidade de entrega. Com esses links, a sua aprovação é rápida, prática e garantida. Então não perde tempo, corre lá, se cadastre e comece a trabalhar essa semana ainda, valeu? E outra coisa, pessoal, não trabalhe com aplicativo só, tenha outros aplicativos para ampliar aí a sua fonte de renda, beleza? Beleza, o que está pegando aqui, galera? É o seguinte, eu estou com a dúvida aqui de um inscrito, tá? Não é nem a dúvida, é a experiência dele, né? É o MHV, tá? Obrigado pelo comentário aí, o MHV. Ele colocou que ele já está aqui na plataforma do iFood há meses com essa mensagem aqui, ó, tudo certo com seus dados, agora é só aguardar, tá? Ele colocou o seguinte, o meu está assim há meses, já fiz uns quatro cadastros e todos dão nisso. Cara, obrigado pelo comentário. Provavelmente você deve ter excluído o seu cadastro, né? No momento da análise lá, então qual que é a dica, cara? Você fez o cadastro uma vez, vai entrar lá em análise dos seus documentos, ele vai aprovar todos os documentos e embaixo vai aparecer essa opção aqui, ó, tudo certo com seus dados, agora é só aguardar. Cara, não tem o que fazer depois disso, tá? Você tem que aguardar mesmo, porque o iFood vai liberar a sua conta quando houver demanda de entregas ou quando tiver baixa demanda de entregadores. Aí eles vão liberar a sua conta. Se você ficar excluindo a conta e criando, conta não, né? Excluindo o cadastro, tá? Então exclusão de cadastro é diferente de exclusão de conta. Então se você ficar excluindo o seu cadastro lá com seus dados já todos aprovados e ficar criando conta nova, você toda hora vai voltar para o final da fila, tá? Então por isso que nunca vai aprovar a sua conta, tá? Qual que é a dica? Deixa o iFood aprovar a sua conta, tá? Que aí você vai entrar na plataforma. Se cadastra uma única vez, vai aparecer tudo certo com seus dados, tá? E aí não vai demorar muito para eles liberarem a sua conta. Quer uma dica para aprovar a sua conta rápido? Você faz o seguinte, ó. Você baixa o aplicativo do iFood, tá? E aí no momento do seu cadastro, o que você vai fazer? Você vai inserir o código de indicação, tá? Tem um código de indicação aqui do canal que eu super recomendo, que é esse aí, ó. Anota aí, BR0A59J2. Utilizando esse código, a promessa do iFood é que sua conta seja aprovada de 3 a 7 dias, tá? E aí você concorre aí também a um bônus em dinheiro, né? Cumprindo algumas missões dentro do aplicativo, tá bom? Então fica a dica aí para o nosso grande e querido amigo, o MHVE. E o pessoal que tiver dúvida, crítica, sugestão, elogio, deixa aí nos comentários, que o seu comentário pode se transformar num vídeo aqui para o canal, tá bom? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!